Olá, boa tarde. Estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. Vamos agora à Câmara dos Deputados, onde está sendo analisada a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Quem está lá é a repórter Luana Karen. Luana, como estão os debates? Boa tarde. Olá, Daniela. Boa tarde. Chegamos a 32 horas de discussões aqui no Plenário da Câmara dos Deputados. E neste momento falam parlamentares do PSL, o 23º partido, a usar a tribuna para defender o seu ponto de vista. Deixa eu explicar melhor como é que isso funciona, porque nós temos aqui na Câmara dos Deputados 25 partidos representados. Deputados eleitos por 25 partidos dos 35 partidos que há hoje registrado no TSE. Esses 25 partidos têm direito a uma hora de discursos aqui no Plenário da Câmara para defender o seu ponto de vista nesse processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Dentro dessa uma hora de cada partido, eles podem indicar cinco parlamentares, até cinco parlamentares, para falar, desde que não trapasse, claro, a uma hora. Mas por que nós temos 25 partidos e já temos 32 horas de discussão nessa primeira etapa de análise do processo de impedimento da presidenta Dilma? Porque, além dos partidos, os líderes partidários podem pedir a palavra a qualquer momento, por um período que varia de 3 a 10 minutos, dependendo do tamanho da bancada. Então, além dessas 25 horas supostas que haveria dos partidos, a gente também tem os líderes partidários e pessoas, deputados, que eles indicam para falar pela liderança dos partidos, que podem fazer o uso da palavra a qualquer momento, independente de quem esteja falando. Por isso, nós temos aí 25 partidos, mas já temos 32 horas de discussões e ainda faltam mais dois partidos. Agora está o PSL discursando. Bom, e mais cedo, o deputado Alessandro Molon, do Rede de Sustentabilidade, do Rio de Janeiro, destacou a importância de se respeitar o voto do cidadão. Mas aí alguns perguntam, mas o julgamento não é político? Me fizeram essa pergunta. É preciso aqui entender o que significa dizer julgamento político. Julgamento político significa dizer que ele é feito por uma casa política, mas cuja base deve ser jurídica. Nós não temos aqui a liberdade de escolher se queremos que um governo caia ou não. Cada um pode desejar o que quiser, mas é inconstitucional tratar esse julgamento como se político quisesse dizer o Congresso escolhe qual governo derruba e qual governo mantém. Esse sistema, deputada Mauri Teixeira, se chama parlamentarismo. No presidencialismo há mandato e esse mandato tem que ser respeitado. E quando se respeita esse mandato, isso independe do juízo que se faça sobre o governo. Isso não é respeito ao governo, é respeito ao eleitor, é respeito ao cidadão, é respeito à democracia brasileira. É isso que está em jogo. Não está em jogo a defesa de um governo. É mais do que isso. É algo maior o que está em jogo a defesa da democracia. E quem não respeita o voto do eleitor, não respeita o eleitor. Não respeita o único dia a cada quatro anos em que todos, de fato, são iguais perante a lei. Em que o mais pobre e o mais rico têm todos um voto. Desconstituir uma decisão desse dia é um atentado contra a igualdade, contra a democracia, contra os fundamentos da República. É gravíssimo o que se quer fazer aqui. E o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, afirmou que a acusação de crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma vem perdendo força. Já não se constata no debate a mesma veemência com relação a toda essa questão da tipificação, da caracterização do crime de responsabilidade. Isto porque é sabido pelo próprio debate nacional que há posições, sim, antagônicas, nas posições de fundamento. São juristas, são advogados. É aqui mesmo, nessa casa, onde o debate se aprofunda, que se pode constatar, sim, argumentos que possam caracterizar essa imputação, mas também argumentos muito fortes, que desmerecem a imputação. Porque a questão essencial, embora haja a imputação, é a compreensão do ponto de vista lógico, do ponto de vista geral, se essa imputação é insuficiente para desconstituir um governo legitimamente eleito. Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, lembrou os avanços sociais conquistados nos últimos anos. Eu não sou do PT, eu sou do PT do B, mas gosto de vocês ou não, quem colocou filho de pobre para estudar medicina foi o PT. Quem colocou pobre para andar de avião foi o PT. Quem evitou saques nas secas do Nordeste foi o PT. Se tem algum governo com cheiro de povo na América do Sul, são os ventos da América do Sul. Eles começaram a soprar com o Che Guevara, quando o Che foi para Cuba, deputado Patruz, enfrentar Fulgencio Batista e derrubar aquela ditadura. Os ventos da América do Sul começaram a soprar dizendo o seguinte, nós não podemos continuar com tanta gente na miséria. E foi o PT, os ventos da América do Sul, que tiraram 40 milhões de pessoas da linha de miséria desse país. Aproximadamente 200 parlamentares já falaram aqui na sessão que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento, o discurso são deputados do PSL e ainda faltam falar deputados do PEM e do PMB. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. E vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Rafael Gasparotto. Oi, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Alvorada com parlamentares contrários ao processo de impedimento. Por volta das três da tarde, ela veio aqui para o Palácio do Planalto, permaneceu aqui por cerca de uma hora e retornou à Alvorada sem compromissos oficiais de agenda. Também hoje, a presidenta publicou no Facebook o artigo que ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo. Nesse texto, Dilma afirma que as críticas à oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita sem crimes é golpe. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita sem crimes, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. De Brasília, Rafael Gasparotto. Obrigada, Rafael, pelas suas informações. A presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O secretário disse que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Segundo ele, o Brasil é um exemplo de democracia para o continente e se espera que os princípios legais sejam mantidos. Como comunidade internacional, nós sempre tivemos o Brasil como exemplo de legalidade e, definitivamente, os planteos que se formulam é porque necessitamos que o Brasil mantenga essa posição no contexto internacional como fundamento, como referente essencial em temas de legalidade no continente e no mundo. E a imprensa internacional está acompanhando o atual momento político no Brasil. O jornal norte-americano New York Times, por exemplo, publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo o texto, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abuso de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. E voltamos à Câmara dos Deputados, agora com o repórter Paulo La Sálvia. Bom, Paulo, houve mudanças no andamento do processo de votação. Boa tarde. Olá, Daniele, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. São duas mudanças. Os partidos de oposição se reuniram e anunciaram que 60 deputados, dos 249 que se inscreveram ontem para utilizar a tribuna por até três minutos e que são favoráveis ao processo de impedimento, vão abrir mão desse direito na sessão que vai se iniciar na noite deste sábado. E a partir da uma da manhã, os líderes dos partidos da oposição, que também são favoráveis ao processo de impedimento, vão abrir mão de se estressar no plenário Ulisses Guimarães. Com isso, é esperado que essa sessão que se inicia a partir da uma da manhã deste domingo, seja encurtada em até seis horas e se encerre por volta das nove ou dez da manhã de domingo. Com isso, a sessão de votação, que está marcada para as quatorze horas, poderá ocorrer normalmente. Nessa sessão, os deputados vão ser chamados nominalmente do norte para o sul e vice-versa e vão apresentar o seu voto, o que deve durar até dez segundos. A previsão é que a votação termine entre nove e dez da noite. É bom lembrar que para a Câmara dos Deputados autorizar e abrir o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff são necessários pelo menos 342 votos favoráveis. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E esta edição termina aqui. Voltamos às seis da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto